Olá alunos, tudo bem? Essa é uma mensagem para vocês nesse novo formato de ensino e aprendizagem agora remotamente durante esse período de isolamento social, que é muito importante para a nossa saúde e para que a gente tenha condições de voltar ainda mais forte e mais determinado em aprender cada vez mais e cada vez melhor. Então eu estou deixando aqui para vocês uma mensagem que é o seguinte, calma, tranquilidade, determinação, a mesma determinação em sala de aula teremos de forma remota toda e qualquer dúvida. Não hesitem em tirar, seja via WhatsApp, seja via plataforma Classroom, através das mensagens ou através das outras plataformas, estaremos sempre dispostos e prontos para tirar as dúvidas de vocês. É um momento de adaptação, não só para nós, mas para todos os estudantes da rede estadual de ensino. Então é muito importante que a gente tenha foco, determinação, muita força de vontade, porque vai passar e quanto mais dedicação aos estudos, mais rápido esse momento difícil para todos nós vai passar. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, muito esforço, muita determinação, porque a gente continue mantendo o mesmo nível de ensino e de aprendizagem dessa forma remota, como a gente mantém isso presencialmente, da mesma forma, tá bom? Então estamos aqui prontos para ajudá-los, não hesitem em nos procurar, tenham tranquilidade que tudo vai dar certo.